Olá, gente! Mais uma receita. Eu, logo assim que eu dei nesse canal, eu fiz um sabão que eu tenho aparecem até minhas mãos assim, que é sabão em barra para vender, né? Então eu resolvi refazer, me pediram para fazer novamente. Só que agora eu vou colocar, porque eu gostei muito de colocar o Ajax, porque deu uma fragrância no sabão. Então, como eu vendo aqui, as pessoas, elas dão uma opinião, elas falam diretamente comigo, né? O meu óleo não está, apesar de eu ter peneirado, ainda passou alguma coisa. Esse óleo aqui que eu ganhei, ele não está muito limpinho. Eu queria até poder fazer esse sabão aqui com óleo limpinho, mas eu não tenho. Então aqui, gente, eu tenho 2 litros de óleo, tá? E aqui eu tenho 280 gramas de soda em escamas, que está me parecendo aqui, que ela endureceu, não sei se é verdade. É, virou um gelzinho nela aqui. Por quê? Não me perguntem. Ó, vou mostrar a vocês, que eu gosto de mostrar tudo. Acho que é porque minha cunhada veio aqui agora e deu uma paradinha. Então, eu dissolvi 280 gramas de soda em escamas. Em 100 ml de água. Se eu preciso colocar mais água aqui, a gente coloca. Não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou voltar a dissolvê-la. Ficou gel, gente. Engraçado, né? Virou gel. Soda em gel, nunca ouvi falar. Ó, mas é. Olha aqui, vê se não é isso mesmo. Estou falando que comigo está acontecendo de tudo. Então, vou dar um jeitinho nessa soda aqui agora. Vou colocar um pouquinho de água nela. E já volto, tá? De volta, gente. Já. Ultima 50 ml. Então, agora, são 280 de soda em escamas. Com 150 ml de água, tá? A gente vai colocar aqui em 2 litros de óleo. Olha. Estou dizendo para vocês que tem acontecido coisas de sobrenatural comigo, fazendo sabão esses dias. Olha como é que já ficou isso, gente. Parece que o sabão já está no ponto. Não sei se é o ventilador. Vou pedir minha filha para desligar o ventilador ali. Eu vou dar uma paradinha aqui de mexer, porque eu quero colocar os outros ingredientes. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o sabão que eu faço para vender, só que agora eu vou acrescentar o Ajax. Vou botar 100 ml. Cada colhercinha dessa aqui tem 50 ml. Tá? Para quem já conhece essas colheres medidas. Somente para perfumar. E não vou colocar água sanitária. Jesus, o que está acontecendo? Engrossou desse jeito. Não vou fazer me botar o meu terceiro ingrediente. Vocês estão vendo, não estão, gente? Só eu que estou vendo isso. Eu acho que isso é mistério de Deus. Eu acho que Deus está querendo que eu passe só o sabão de Ajax. Esse vai ser o sabão de Ajax. Já que vai ser o sabão de Ajax, então eu vou colocar mais. Já que é assim. Vou botar mais 50 ml. Depois eu vou fazer o outro sabão. Não vai ter problema nenhum. Porque o sabão já está pronto, olha. E perfumado demais. Vocês viram. Primeiro foi a soda que deu aqui o mistério dela. Já virou, já? Não foi isso? Foi isso. Vocês viram aqui, olha. E a única coisa que está apresentando aqui são essas bolinhas aqui dentro, olha. Se eu quiser, aí eu vou ter que pegar o mixer aqui, né? E... E está até aqui do meu lado o mixer, olha. Mais mistério. Como eu tenho duas forminhas aqui preparadas, vamos colocar aqui nela. Tem outra aqui em cima. Então, gente, esse aqui vai ser o sabão de Ajax. Pronto. Não tem discussão. Meu canal, quem faz e quem a gente faz é Deus. Se ele permitiu que isso acontecesse, é porque ele queria que fizesse assim. Então, vamos lá. Vocês viram, eu mal coloquei a soda. E é a mesma soda que eu uso sempre. E o óleo, ainda falei pra vocês que o óleo estava sujo. Mas é tudo assim, gente. Quando a gente está, assim, na presença, que a gente está, assim, entendeu? Em comunhão com Deus, as coisas acontecem assim. Aí uma receita que eu não tinha nem pretensão de fazer. Era outra. E eu vou fazer, tá? Vou fazer com que a outra forma está preparada. Vai ficar uma forma mais cheia que a outra. E o bato, assim, gente, dá pra sair o ar, tá? Pra não ficar aerado o nosso sabão, tá bom? Já me perguntaram por quê. Então, é pra isso. Pra ele não ficar aerado. Aqueles buraquinhos, aqueles burinhos por dentro. Tá? Então, vamos esperar. Então, esse aqui vai ser o nosso sabão Ajax. Fusão perfeita. Tá? Eu poderia aqui até dar uma... Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Ah, deu pra dar uma ajeitadinha, né? Ó. Isso. Tá aí, nosso sabão de Ajax. Só Ajax, gente. Só entrou isso. E vai ficar muito perfumado. E vai ficar muito perfumado. Já está. Tá bom? Aqui, ó. A gente podia colocar aqui nessa, se eu tivesse de luva, já pra fazer. Mas eu posso colocar um pouquinho de água aqui dentro. Pra gente poder estar vendo se ele faz espuma. Então, posso pegar rapidinho a água aqui. E a gente completa logo essa receita rapidinho. Pegar a água torneral mesmo. Aqui eu não vou poder botar a mão, né, gente? Mas, não tem problema, não. Você vai ver aqui, ó. Ó. Só dá pra gente ir por aqui. Faz sabão, não. Olha isso. Vai ficar. Que cheirinho gostoso. Ui. Eu sou um perigo ficar perto dessas coisas. Porque eu trato de ruer logo. Dou logo uma ruidinha. Se eu tirar um pedacinho, tem que deixar só da... Entrar no processo de cura ali. Senão eu que vou entrar ali no mistério e vou sair ruendo o sabão ali. Aí vai aparecer uma ratinha. Entendeu? Ó, gente. Aqui, ó. Acabamos de fazer agora. Eu vou meter a mãozinha aqui porque... Né? Então, ó. Nosso sabão de Ajax. Fusão perfeita. Tá bom? Então, vamos ficar aqui. Deus abençoe vocês. Tenho um ótimo início de semana. Tá? Amo vocês. Olha lá, gente. Resultado do sabão. O sabão que nós fizemos. Lembra que nós íamos fazer o sabão azulzinho? E aí, a soda virou gel, tudo. E nós fizemos... Acabamos fazendo somente o sabão de Ajax. E, gente, ó. Muito rígido. Sinceramente, me surpreendeu. Me surpreendeu. Porque, geralmente, pra mim, o sabão que fica assim é o sabão com detergente. Olha que barra linda. E aqui tem outro, ó. Eu fiz dois litros. Eu fiz um dos litros de sabão. Perdão. De óleo. Vou ver aqui. Deixa eu colocar aqui de cigarro. É, mamãe aqui não. Não sei se vocês estão escutando esse barulho aí, gente. Fora é a chuva. A chuva aqui no rio tá castigando, tá? Castigo aqui, tá? Eu louvo a Deus que é o local onde eu moro. É, tem perigo que eu moro próximo atrás, né? Se surgir aqui um tsunami, sou eu a primeira pra morrer. Então, esse aqui, ó. Os dois saíram diferentes pelo plástico que eu usei. Mas esse aqui saiu com uma boa plástica. Estão vendo aqui. Eu vou tirar foto deles, assim. Tá? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui por dentro, ó. Olha isso aqui, gente. Ó. E eu gosto de fazer isso aqui. Pra poder ver. Que tá bom mesmo. Se eu pudesse dar pra bastante casculo. Isso aqui é vontade que tem de pegar o sol mesmo assim, ó. Toma! Brincadeira, tá, gente? Então, aqui dá pra gente fazer sabão em pó. Como é que a gente pode fazer sabão em pó, já que foi feito de ajaxe, a gente pode pegar essa barra aqui que a gente fez, olha. Pode tá ralando. Ralar uma dessa, uma dessa e mistura. Vai ser um ótimo sabão em pó. Então, faz só desse. Né? Porque esse aqui eu coloquei bastante escorante dessa vez. Ficou, gente, ficou mais rígido do que esse aqui. Que eu botei sabão em pó. Então, aqui só tem óleo, água, que eu botei pra dissolver a soda, tá? A soda e o ajaxe. Só isso. Então, sabão de ajaxe. Tá? Lindo, ó. Saiu lindo. Esse aqui também tem ajaxe. Então, a gente vai tirar uma ótima foto. Vou deixar essa barra aqui, ó. Olha aqui como é que a soda aqui tá. Ah, sim! Eu queria explicar. Olha, ele também minou água, tá? Então, se vocês virem, assim, ó. Lembra que eu falei que eu dava aquela sacudidelazinha pra poder não dar? Então, aqui, ele mina, dá uma minada. Então, se começar a minar água, vocês não se assustem, ó. Aqui, ó, também, tá vendo? Bem pequenininho. Mas em dois, três dias, já tá legal. Como é que você sabe, Andréa? Porque o sabão de sal, assim, quando a gente coloca no de vinagre, também fica assim. Tá? Então, ó. O nosso sabão de ajaxe ficou maravilhoso. E é um sabão que dá pra fazer sabão em pó. Né? Que aqui, agora, eu tô fazendo sabão em pó pra mim. Juntando, né? Tô juntando pra poder botar na loja. Mas deixem, gente, ele curar, tá? Não vai. A não ser que você queira ralar agora. Mas eu acho melhor o período de cura, porque ele fica mais rígido ainda. Melhor pra você tá ralando. E não esquece aquela forma, aquela formazinha que eu ensinei a vocês de dar uma batidinha só, uma pulsaçãozinha só no liquidificador. E botar uma colherzinha de bicarbonato. Se não quiser botar o bicarbonato, como a gente já tem aquela misturinha ali, não tem problema nenhum. O conteúdo desses dois sabões ou desse sabão já é um sabão em pó. Tá? Então tá aqui, ó. O nosso sabão. Virou o sabão de ajaxe, né? Tá aí. Ó, eu vou tirar as fotos, tá? Pra mostrar pra vocês, pra botar pra vocês. Nossos sabões, tá bom? Então tenha um bom dia. Olha aí, a chuva tá caindo, gente. Não amore não, né, vó, pepí? Tá? Bom dia pra vocês. E obrigado. Beijos. Tchau. 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 Tchau.